Olá amigo pecuarista, eu estou na Estância São João, em Cáceres, no Mato Grosso venho trazer mais um caso de sucesso para vocês imagina só, diminuir a contagem de células somáticas de mais de 1 milhão e 800 para menos de 300 mil, é claro que isso gerou uma bonificação para o produtor 1.800 reais a mais, pelo menos por mês, além de diminuir os custos na produção e esse caso de sucesso a gente mostra agora aqui no Pecuária Forte em mais um caso de sucesso a equipe do Pecuária Forte desembarca na Estância São João para demonstrar como a homeopatia da Real H pode fazer toda a diferença na lucratividade de uma propriedade de produção de leite aqui encontramos o gerente, o Sr. Wagner, que nos conta detalhes da produção Hoje a gente tem na produção de leite, hoje a gente tem 150 animais com 2.300 litros de leite, a propriedade inteira é 380 hectares com uns 800 animais ao todo, entre grandes, de 0 a 36 meses Em 2014, em janeiro de 2014, a gente estava com a produção de 270 litros de leite com em torno de 80 animais no leite Em setembro de 2015 a gente aumentou muito o leite, a gente saiu de 270 litros para 2.000 litros e veio os problemas de mastite, mastite e carrapato A gente tinha 91% do gado em mastite subclínica e a gente gastava 40 bisnagas de produto intramamário por dia em vaca de mastite Quanto custa cada um? Hoje custa de, vamos colocar de torno de 8 a 12 reais Então assim, dá um valor alto Então a gente começou a trabalhar, a gente diminuiu Essas 40 bisnagas a gente passou a usar 10 bisnagas dia 5 bisnagas dia Então é uma diferença muito grande que a gente teve Sem contar que aí o leite passou a ser o leite de verdade Até então, com 1.800.000 não é um leite puro, é um leite limpo Nessa época estava com 1.800.000 aí, a gente descartava 300 litros dia E teve a questão do incremento agora, depois que o leite melhorou de qualidade Vocês passaram a receber a bonificação, como é que é isso? É, a gente passou a receber a bonificação o valor cheio, né? Só das células somáticas, os 3 centavos E mais, incrementou mais um pouco na contagem de bactéria Que também melhorou também, né? A gente passou a receber o total cheio da qualidade do leite, entendeu? Que chegou a dar até 4 mil reais de qualidade de leite Para ajudar a demonstrar mês a mês a queda da contagem de células somáticas Com utilização dos produtos CLH Pedimos para que o Sr. Wagner relembrasse os números Assim, o primeiro mês que a gente comentou A gente estava com 1.800.000 Assim, o primeiro mês que a gente usou já voltou para 1.000.000 E assim, o segundo mês voltou para 700 O terceiro mês já voltou para uns 400, 500 Entendeu? Já no quarto mês já voltou para 300 E o quinto mês foi onde a gente pegou aí já a tabela cheia da qualidade Deu menos de 300, né? Menos de 200 deu Deu 170 mil Quando a gente pegou o trabalho bem feito mesmo Deu esse valor aí E o que a cooperativa fala dessa qualidade? Ele ficava louco Como que você consegue? Falei, ah, tem usando os produtos da Real, né? E fazendo tudo certinho, né? O produto responsável por esses ótimos resultados na Estância São João É esse aí O Mast 100 Ele não deixa qualquer tipo de resíduo e vem em pó Para ser adicionado na alimentação das vacas Se você ainda não conhece a tecnologia Real H Vai em frente Fale com a nossa central de relacionamento com o cliente Tire todas as suas dúvidas E leve o Mast 100 para a sua propriedade Você não paga nada pela ligação Enquanto você vai ligando A gente vai acompanhando mais resultados dos produtos Real H Lá na Estância São João Um outro desafio enfrentado aqui na Estância São João Foram as infestações com carrapatos Mas a Real H também ajudou a superar esse problema O que aconteceu? Então, na mesma época, em 2015 Que a gente começou a trabalhar com o produto da Mastite A gente também começou a trabalhar com o carrapate 100 Assim, a gente tinha uma infestação muito grande A gente passava por homo A cada 30 dias no rebanho E assim, após 90 dias que a gente estava com o trabalho do carrapate 100 No gado A gente passou a usar o banho nas vacas A cada 120 dias Então foi uma melhora também Entendeu? Que deu um aumento aí Bem... Um aumento bom no leite, né? Através desse trabalho aí Então, a economia é muito grande E diminuiu o custo da produção Diminuiu o custo da produção Porque hoje, passar em 200 acres de leite Cada 30 dias, se passar um por um, é caro Entendeu? E deu uma diferença boa E sem contar que o remédio no lombo ataca o fígado do gado Então, assim, a diminuição do leite Então, deu uma diferença muito grande Foi um show de bola Portanto, o gado daqui atrás, aqui, ó Tá em torno de 120 dias Que não é passado nada no rebanho Entendeu? Então, o gado tá limpo Vale a pena, em números, utilizar os produtos do CELH? Na verdade, eu falo assim Que os produtos do real Não é nem um gasto É um investimento Porque o que a gente gasta é com produto do... É antibiótico e intramamário Porque esse leite, quando você gasta esse dinheiro com esses produtos A gente joga esse leite, é descartado, entendeu? De uma forma ou de outra É descartado e acaba perdendo esse dinheiro Entendeu? Agora, o produto do real não O produto do real é um investimento Você investe e ele devagar vai te dando retorno Entendeu? Você consegue produzir um leite de boa qualidade Que você pode chegar no tanque e tomar o seu leite sossegado Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri